Nosso sentimento Eu estou tão diferente Depois que a gente se beijou O meu olhar não mente Que você me conquistou Dá pra perceber que é amor de verdade Porque meu mundo agora é só felicidade Depois que eu conheci você Ganhei razão pro meu viver Dá pra perceber que é amor de verdade Porque meu mundo agora é só felicidade Depois que eu conheci você Ganhei razão pro meu viver É tão lindo Você tomou conta do meu coração É tão lindo Cada dia mais aumenta essa paixão É tão lindo Você tomou conta do meu coração É tão lindo Cada dia mais aumenta essa paixão Te amar é tão bom Te amar é tão bom Eu estou tão diferente Depois que a gente se beijou O meu olhar não mente Que você me conquistou Canta pra gente Canta pra gente Depois que eu conheci você Ganhei razão pro meu viver É tão lindo É tão lindo Você tomou conta do meu coração É tão lindo Cada dia mais aumenta essa paixão É tão lindo Cada dia mais aumenta essa paixão Te amar é tão bom Que beleza Te amar é tão bom Te amar é tão bom Te amar é tão bom Nosso sentimento Xa lá 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 Obrigado.